O Fórum Estadual de Assistência Social, em conjunto com a Frente Parlamentar em Defesa do Sistema Único de Assistência Social, realizou uma coletiva de imprensa para a apresentação de um anteprojeto de lei de iniciativa popular. O objetivo do projeto é estabelecer no mínimo 1% da receita líquida disponível no orçamento do Estado para o Fundo Estadual de Assistência Social. De acordo com a deputada Luciane Carminati, que coordena a Frente Parlamentar, o investimento do Estado nesta área não é fixo, por isso a necessidade de estabelecer um percentual anual para assistência social. Conforme Solange Bueno, coordenadora do Fórum Permanente de Assistência Social, a proposta de lei assegura o direito do cidadão de ser atendido com mais dignidade. Todos os anos a gente tem uma discussão do orçamento, que ele não contempla as necessidades todas dos 295 municípios do Estado de Santa Catarina. E com isso, a partir do momento que esse projeto de lei, ele conseguir discutir a assistência social, a gente vai poder estar nos planejando, tendo condições de ter os equipamentos previstos pela assistência social, pelo sistema único de assistência social, e assim como o efeito final é o bom atendimento e qualificação do atendimento aos nossos usuários. Projetos de iniciativa popular estão previstos na Constituição Estadual. E para que uma matéria como essa tramite na Assembleia Legislativa, são necessárias 50 mil assinaturas, ou 1% do eleitorado catarinense, de pelo menos 20 dos 295 municípios do Estado. A intenção é de que o anteprojeto seja analisado pelos parlamentares ainda este ano. Por isso, a coleta das assinaturas será feita até o dia 30 de setembro. São várias entidades que estão envolvidas nesse processo, entre elas a OB, a CNBB, a FECAM. O que nós vamos, a estratégia que nós vamos estar usando é cada entidade dessa mapear áreas de coleta de assinatura e essas entidades intensificar a coleta de assinatura em algumas regiões do Estado, para poder realmente ter uma capilaridade em todo o Estado de Santa Catarina. Legenda Adriana Zanotto